Acreditando que a partir de uma ideia, outras surgirão. Surgiu esta. Um encontro de opiniões. Sem partidos. Sem políticas. Sem esquerda nem direita. Mas com pessoas e ideias em cada uma delas. Portugal é agora. Quarta-feira, dia 11 de dezembro. Pavilhão do Conhecimento, entre as 10 da manhã e a meia-noite. A entrada é livre. Mas sujeita à inscrição em